Vamos jogar, vamos jogar Os bom brasileiro, o juiz Sebastião Vitor no time dos joleiros O Mococa e Moraci, o crioulo e seresteiro O caçule e marinheiro, Luizinho e Limeira O Abel e o Caim, Zé Fortuna e Pitangueira O Barrinha e Zilizalo, o jogo não deu canseira João Carreira e o Bardinho só jogava na rasteira Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Joga esta bola pra cá, vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, joga esta bola pra cá O Miranda e Estrela Dalva, Zé Ferreira e Ferreirinha Zeta Félio e Teodoro, o Vieira e o Vieirinha Jogaram na Maciota, a Inhane e o Cascatinha Jogaram na Esperdeira, o Silveira e Silveirinha A dupla vinte e um estado que sempre joga na linha Assistência de Liraba, todos fazendo gracinha E o Carlinhos, o Mafasoli, Zacaria com as mocinhas Maruzã estava tocando com a sanfona da Zepinha E os filhos de Goiás, apostou com a Mangabinha Mas a Roca e Saracuda no jogo foi bandeirinha Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, joga esta bola pra cá Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Joga esta bola pra cá O que estava de reserva Pedro Mentreza da estrada O Delmiro e o Delmon O Martim Neto gritava O Leão se ia ou não A torcida comandava O Inhozé falava alto O Edgar deu uma gargalhada O Roberto e o Meirinho Foi gritar, caiu da escada O Incanor e Palmeirinho O Venâncio e o Venancinho O Lourenço e o Lourivão Cortava a bola baixinho O Zé Beto e o Zé Claudino Jogava devagarinho Zé da Silva e Silveri O Jacó e Jacozinho Já passou o Brasil que seca Que a bola foi no cantinho Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, joga esta bola pra cá Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, joga esta bola pra cá Jogaram com desempenho O Moreno e Moreninho E no Franco e o Bigá Com o Torrinho e o Canutinho O Tunic e o Tinoco Passou por Carreirinho Cortando a bola depressa Com o Alvarengue e o Rinchinho O Juizinho e o Pisaio E no Canhoto e o Robertinho Zé do Rancho e o Julião Foi saindo na carreira Pelo Durval e Dalvin Só levantava poeira Silveirinha reagiu Comigo não tem barreira O jogo foi 1 a 0 Quem marcou foi o Silveira Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar, joga esta bola pra cá Oi, vamos jogar Vamos jogar, vamos jogar Joga esta bola pra cá Oi, vamos jogar